Oi galera, eu aqui de volta, eu não falei para vocês que eu ia mostrar minhas lindas unhas? Estamos aqui ó, aonde que eu arrumei essas unhas? Eu fiz aqui no quarto, já bebeguei, numissex, manicure e pedicure. Você entra bonito, cai mais lindo ainda. Aí está isso. Beleza, aqui está o discurso do Aguinaldo, profissional, cabeleireiro. Beleza amigos e amigas, estou aqui com o Aguinaldo, ele vai divulgar o salão dele, vai passar o interesse e seleção para vocês. Gente, estamos aqui na Avenida da Míblia Galeada, 2072, enquanto o semáforo aqui do Amigão é para cá. Conhecer aqui, só um cabeleireiro, manicure e pedicure. Vem você também no salão, shopping, cabeleireiro, manicure e pedicure. E aí, vai se. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto